Então bora lá? Bora lá começar? Olá meus amores, tudo bem com vocês? Porque comigo mesma não está Bem-vinda mais uma vez no meu canal, no nosso canal né gente? No canal da Isa Sechini E gente, hoje eu vou contar pra vocês o que que eu passei nessa parada LGBTQIA+, de voto por ano Eu ia gravar vlog pra vocês, não deu pra mim gravar vlog, porque meu celular deu memória cheia também Meu celular também tá uma bosta pra gravar Logo logo eu vou parar com os canais por aqui, até eu amar meu celular Vou parar com meus vídeos por aqui, até eu amar meu celular E assim eu volto com vídeos com mais qualidade, com mais edição pra vocês E hoje não vai fazer o maqui e fofoca gente, eu vou fazer uma maquiagem rapidinha com vocês E fofoca com vocês, o que que eu passei nessa parada e porque que eu não gravei vídeo Gente, então tipo assim, foi chato essa parada? Foi chato O que que aconteceu? Chegou sexta-feira, sexta-feira eu fui pra Votoporanga A parada ia ser dia 1º, que caía num domingo Entendeu? Aí eu fui sexta-feira pra Votoporanga sozinha Sem dinheiro nenhum Fui com a cara e a coragem Só pra curtir mesmo, sabe gente? Eu fui mesmo só pra curtir Pra dançar, pra se divertir Só que O final foi triste Mas bora lá Aí chegou no dia da parada Eu recebo uma mensagem De uma amiga minha Que não vou citar o nome Mas no vlog vai aparecer pra vocês Que eu vou pôr um pedacinho do vlog Pra vocês verem Que eu ia começar o vlog pra vocês Eu ia fazer o começo do vlog pra vocês Eu ia fazer tudo pra vocês Só que foi o ó O que que aconteceu? Chegou no dia da parada Eu recebo uma mensagem De uma amiga minha Daqui de Ponte Gestal Já cheguei em Ponte Gestal Já Minhas malas tá ali Eu tô aqui acabada Cheguei hoje Hoje Segunda-feira é isso Cheguei hoje E tipo Meninas Tô acabada Destruída Toda dolorida O que que aconteceu? Bora lá Eu recebi essa mensagem De minha amiga falando Que a mãe dela Ia vir pra Pra Votuporanga Ia pra Votuporanga No domingo No dia da parada E eu fiquei toda feliz Eu falei Cara Vem Larga a mão de ser chata Vem Vamos curtir A senhora precisa Curtir A senhora precisa sair um pouquinho De dentro de casa E ela ficou toda animada Também pra vir Tá Ela veio A gente começou a beber Não Minto Aí eu ia esperar ela lá na Concha Acústica De Votuporanga Falei assim Tá Vou te esperar lá na Concha Acústica De Votuporanga Vem que eu vou te esperar lá Amiga Nossa Senhora Olha Gente eu tô muito estressada Aí Tá Eu esperei ela na Concha Ela apareceu Gente eu vou fazer uma maquiagem Rapidinha Tá Não liga não Só pra me contar pra vocês mesmo Porque Tô assim Tô essa menina Acabada Aí tipo Ai Eu esperei ela chegar Ela chegou E eu já tava esperando Outras meninas Lá na Parada Já tinha gente Me esperando lá já Entendeu E eu fiquei toda feliz Que ela veio Fiquei muito feliz Só que felicidade de pobre Dura pouco Aí que que aconteceu Tá A gente foi A gente foi pra Parada A gente nem chegou na Parada direita Ela já começou a falar do povo lá na Parada Já começou Sabe Falar Começou a falar As gays tudo dançando E dançava no chão E eu ria Que ela falava das gays Sabe Ria com aquele jeitinho Sabe Um jeitinho chato Porque A gente tá uma Parada LGBT Quer fazer gracinha Entendeu Aí que que aconteceu Minha bateria Minha bateria não Meu celular não deu pra gravar o vlog Pra vocês E Essa amiga minha Vem com a mãe dela A mãe dela Ia embora Sete horas da noite Só que minha porchete Não tava comigo Tava com o Michael Minha porchete Tava com o Michael E E o celular dela Tava dentro da porchete E a mãe dela Ia ligar Sete horas da noite Entendeu Sete horas da noite A mãe dela Ia tá ligando pra ela O que que aconteceu A mãe dela não ligou Ela mandava mensagem Pra mãe dela A mãe dela não atendia E ela começou A ficar irritada Começou a ficar nervosa Começou a descontar em mim A raiva dela Ela veio jogar pro meu lado Começou a falar que eu não era amiga dela Que amiga que é amiga Não faz isso com a outra E Todo mundo sabia Gente Todo mundo sabia Que eu já tava naquela parada lá Muito tempo Até antes da parada começar Eu já tava querendo ir pra parada E tipo Não era uma chuva Que ia estragar meu rolê Não ia ser qualquer coisa Que ia estragar meu rolê Gente Não O que que aconteceu O rolê foi estragado A gente subindo, né Parada acabou E pegou uma chuva Mas pegou uma chuva Muito forte Mas pegou uma chuva Muito forte mesmo Entendeu A gente ficou toda molhada Só que a gente tinha onde ficar É minha amiga Tá comigo Tem onde ficar Tá comigo Vai esperar meu rolê acabar Eu não sou obrigada a ir embora Você saiu lá Tipo onde estava Pra vir em Votuporanga Acabar com meu rolê Não é bem assim, gente Não é bem assim Aí O que que aconteceu A gente subindo A rua Onde que A parada desceu, né Onde foi a concentração da parada Lá em Votuporanga Ela começou a discutir comigo Começou a jogar umas coisas Na minha cara Falar que eu não era amiga Que eu passava fome Que quem dava comida Pra mim Era ela Entendeu, gente Eu racho Com umas coisas dessas Aí o que que aconteceu Eu não aceitei Minha amiga Ela tem um metro e Um metro e oitenta e sete Por aí Eu tenho um metro e sessenta e cinco Isso meu aqui, ó Eu não tô aguentando de dor Não tô Ela começou a jogar umas coisas Na minha cara E eu peguei e revidei Falei Você quer saber? Eu não vou ficar quieta, não Ela começou a jogar Na minha cara E falou assim Ah Se não fosse eu Você ia estar sozinha Que eu não sei o que Que eu não sei o que E eu falei Amiga Não preciso da senhora Senhora veio pra curtir Que bom Só que não precisava da senhora Tinha mais gente comigo aqui Tinha gente me esperando lá embaixo Entendeu? E ela ficou toda nervosa Ouvindo minha verdade Porque ela falou assim Que eu não aguentava ouvir a verdade Só que na hora que eu comecei A falar minha verdade Ela ficou irritada Ela tem um tênis da fila Sabe aqueles tênis na moda? Tênis desse tamanho Tênis dela Ela jogou em mim De longe Do jeito que ela jogou Ela errou Ela não me acertou Só que mesmo assim Não satisfeita Ai meu pó quebrou Tô nervosa Não satisfeita Ela veio Me empurrar Veio pra cima de mim Me empurrar E eu já tava esperando isso Gente Eu já tava esperando isso Eu sabia que ela ia Vim com essa confusão Comigo E que Não ia dar certo Sabia Não ia dar certo Ela sempre faz isso Não é a primeira vez Que ela me bate Não é a segunda Já foi muitas vezes Já viu Ai que que aconteceu Ela veio me empurrando Ela veio me empurrando E eu fui empurrando ela Porque eu não sou obrigada Meu pai me ensinou Que se eu chegasse em casa Machucada Eu ia apanhar Entendeu? Sempre apanhei Sempre fui uma das que apanhei Sempre fui uma das que chorei Sempre fui uma das que ajudei também E ela me empurrou E eu empurrei ela Ai que que aconteceu Ela grudou no meu cabelo Ela grudou no meu cabelo E começou a dar um monte de muro Na minha cabeça Tipo assim ó Vou mostrar pra vocês Meu cabelo tava amarrado de coque Ela grudou no meu coque E eu abaixei Eu não vou abaixar a cabeça Porque tá doendo demais E eu abaixei a cabeça E ela só metia murro Só murro na minha cabeça No meu ombro Na minha orelha Isso aqui inteira Aqui ó É que eu não erguia a cara Porque se eu tivesse erguida a cara Os murros ia ser pior Que que aconteceu? Eu sou muito pequena perto dela Eu não conseguia revidar Eu não conseguia achar cabelo Eu não conseguia achar nada A única coisa que me ajudou Foi isso Só isso que me ajudou Aí Que que aconteceu? Eu erguei a cabeça Eu erguei a cabeça E falei Já que você quer brigar Nós vai brigar Sou pequenininha? Sou pequenininha Só que eu não sou obrigada a apanhar De mulher Entendeu? Eu peguei e comecei a dar unhada Na cara dela Arranhei ó Ela tá tipo assim Ela tá com o rosto machucado Eu me senti mal Me senti muito mal Na hora que eu vi aquilo lá Só que gente Eu não podia deixar parado Eu tinha que revidar Senão ia ser pior Ia ser muito pior Se eu não revidasse O que que aconteceu? Eu peguei Aqui na blusa dela Eu peguei na blusa dela E me joguei Me joguei pro chão Porque foi o único jeito Que eu achei De me defender Porque eu sabia Que eu não ia conseguir Derrubar ela de outro jeito E ela tava bêbada E eu também tava bêbada E tipo assim Ela descontou a raiva Que ela tava da mãe dela Em mim Entendeu? Olha esse iluminador Que babado E ela descontou a raiva Da mãe dela em mim Toda em mim A raiva da mãe dela Ela descontou toda em mim Tá Bora lá sobre a briga Aí Eu peguei nessa blusa dela E joguei ela pro chão Assim que eu joguei ela pro chão Eu subi em cima dela Só que assim que eu subi em cima dela Eu não briguei mais Eu segurei os braços dela Que ela tava bêbada Ela já tava no chão Eu subi em cima dela Aí eu peguei e falei pra ela Você tá vendo? Era isso que você queria Acabar com o meu rolê Você saiu lá de Ponte Gestal Pra vir aqui Acabar com o meu rolê Entendeu? E tipo Ela caiu na real depois Depois ela caiu na real Depois de vários murros Depois de várias coisas Que ela fez comigo Ela caiu na real E veio me pedir desculpa Gente Ela levantou do chão E veio me pedir desculpa Na hora que eu ia pra minha amiga É minha amiga A gente tem mais De 20 anos Mais de 20 não Porque a gente tem 20 anos A gente tem mais de 15 anos De amizade Nesse 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 tempo todo E eu fiquei bem chateada Ela gritava pra mim Você não é minha amiga Amiga não faz isso com a outra Porque ela tava nervosa Que ela queria ir embora E eu não queria ir embora Não sou obrigada A acabar com o meu rolê Porque a pessoa quer ir embora E ela tava com quem? Comigo Então ela vai embora A hora que eu quiser Entendeu? E ela jogou comida Na minha cara Quer dizer Jogou o que eu comia Na casa dela Falou um monte de coisa Um monte de baboseira Pra mim E eu só ouvi no quieta Gente Até então Que ela partiu pra cima Só que eu não deitei Não deitei mesmo Sabe por que gente? A gente tem É minha amiga É minha amiga Só que eu acho Que tipo assim Não vale Não vale o murro Por uma amizade Ela virou pra mim E falou assim Amiga que é amiga Não deixa a outra Passar frio Não deixa eu fazer isso E aquilo Depois que ela me bateu Eu levantei Recuperei E falei Amiga que é amiga Não faz isso Amiga que é amiga Reage Tá Tipo assim gente Amiga que é amiga Não vai bater na outra Por causa disso Ou daquilo Agora eu não entendi Não entendi Isso foi despeito Porque tinha muita gente Lá que me conhecia Tirei muita foto Fui muita Gente A parada tava ótima No começo Até então Gente Ela brigou até Com o meu tule Ela não queria Que eu ficasse de tule Ou que eu não ficasse Sem o tule Porque eu tava com um shortinho E tava mostrando Toda a bunda E o polvinha Falava que eu tava bonita E isso e aquilo E gente Foi o ó Foi o ó Apanhei Apanhei Minha parada foi péssima Foi péssima 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 E foi isso meninas Eu não gravei o Vídeo pra vocês Porque acabou Minha bateria Olha eu tô até mole Até agora A briga foi ontem Eu tô aqui hoje Fazendo um vídeo pra vocês Porque o celular Tinha engido a memória E por isso que eu não fiz o vídeo Mas me desculpa Meus seguidores Me desculpa Meus inscritos E que que você acha Gente Que que vocês acham disso Comenta aí Se vocês já passaram por isso Comenta aí Como que foi Que eu gosto de uma fofoca Eu gosto de fofocar Entendeu Deixa seu like E se inscreve no canal Gente Que eu tô muito quebrada Vou me descansar Me repor Que é isso aqui Não tô aguentando De dor nesse pescoço meu Então gente Beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Ah, ah Eu faço a graça Ah, ah Ficou que a gente naj perde sarou Tudo na verdade Muito amor para sempre course Canção beginners Mas a pra-